Você pegou o pintinho agora, João? É o pintinho, irmão. Aqui mais um pé de abacate. Esse abacate ainda não produziu. Gente, vocês viram? Esse aqui, o outro era milho. E daí picou a cabeça. Oh, eles estavam brigando, parecia a miola. Ele também é milho. João vai, ele também é milho. Esse daqui é um pé de uvaia, gente. Uvaia, orvalha. Tem gente que conhece por orvalha, né? Eu conheço por uvaia. Ainda não frutificou também. Nunca deu fruto. Porque acredito que é jovem, né? Porque é uma árvore que cresce bem. Não sei se a minha mãe vai podar, vai fazer poda. Mas está aqui um pezinho de uvaia. Aqui mais bananeira. O João pegou o pitinho, gente. Gente, olha esse pé de mamão. Olha isso. Olha isso. Que coisa mais maravilhosa. Barulhinho da mamangava. Polinizando o maracujá aí. Será que dá para ver o maracujá? Esse aqui é o maracujá azedo. Cheio de frutos. Não sei se dá para ver. O barulhinho da mamangava. E do pintinho. Esse maracujá subiu no pé de goiaba. Subiu no pé de goiaba e está generoso. Olha ali. Que coisa mais linda. Está lindo. Olha que beleza. Que benção, né? E mais bananeira. Caixa de banana lá em cima. Bem grandão. Bananeira aqui. Fechadona, hein? O João com a Helena gosta de brincar de casinha aqui. Fazer toca para acampar. Mãe, você está entrando pelos fundos. Ai, gente. Estou entrando pelos fundos. É? Aqui a nossa manção está na árvore. Estamos dentro dela. É um labirinto. Olha, gente. Daqui dá uma vista legal do maracujázeiro lá, né? Bonito, né, mãe? Lindo. Cima do pé de goiaba. Estou chorando. Nossa, esse é o pior caminho para ir agora. Ui. Mãe, não virou uma galinha. A mangueira. O pé de manga. Olha, o pintinho já caiu bem aqui. Laranja. Acabou sobrando só uma laranjinha lá. Está aí o pé de laranja. Laranja mexerica. Mais um pézinho de laranja. Que ainda não produziu. Outro pé de mamão. Cheio de flores. Vai dar mamãozinho pela primeira vez. Esse pézinho aqui. Esse limão, eu não sei o nome dele, gente. Esqueci a qualidade desse limão aqui. Tem bastante limãozinho. Esse é um pé de jambolão, gente. Olha, para quem nunca viu um pé de jambolão. Está aí, olha. Dá uma frutinha até que saborosa. Eu gosto. Ali tem mais cana. Só que não a cana caiana. Aqui já é a cana roxa. Aquela cana de fazer... De fazer garapa. Que é bem mais doce, né? Essa cana é mais doce que a caiana. Porém, a caiana é mais macia. Ela é bem molinha. Tem que fazer uma limpeza nessa cana. Aqui tem bastante. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer as frutinhas aqui do quintal do balão. Então, o sonho não morreu, né? A gente continua firme no propósito de ensinar as crianças. Hoje eu tenho duas crianças para ensinar. Sobre educação ambiental. Sobre como amar e preservar a natureza. E o sonho continua. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouco do pomarzinho da escola. Se gostaram, escrevam aí nos comentários.